O Banco Central divulgou hoje um relatório sobre a gestão do PIX, um meio de pagamento que se tornou o queridinho dos brasileiros. Entre os dados apresentados, o levantamento mostra que a maior transação já realizada por PIX foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais e foi feita em dezembro do ano passado. Essa transação, contudo, é uma exceção. O que o relatório mostra é que o PIX tem sido utilizado para a movimentação de valores mais baixos, com média de 257 reais entre pessoas físicas. De acordo com o Banco Central, 133 milhões de pessoas já usam o PIX. Entre as empresas, o número de usuários é de 11 milhões e 900 mil.